Você sabe de um trabalho que eu faço, um papel que eu faço? É referente à minha vida também, à minha história. E esse papel que eu faço é exatamente para chamar. Lógico que o papel que eu faço é na igreja. Mas que papel é esse que o senhor faz? Só para as pessoas compreenderem do que o senhor está falando. Eu faço um papel de um mendigo, de um andarilho, de uma pessoa que... Por exemplo, o senhor é convidado para ir na igreja, daí o senhor se veste de mendigo, aí como é que o senhor faz? Eu estou de terno e gravata por baixo, pastor por baixo. Mas, aparentemente, você está olhando para mim, eu sou um andarilho. Eu chego na porta da igreja e ali eu peço uma esmola, peço uma ajuda, alguma coisa ali que possa me ajudar. E já cheguei a entrar em várias igrejas e, de repente, as pessoas mudarem de banco. Lógico, eu até concordo, porque uma pessoa estranha, aparentemente fedida, aparentemente, um mendigo e um andarilho. Então, as pessoas são receiosas, já escondem a bolsa, saem do banco, deixam o banco vazio. Entende? Sim. Então, assim, já chegou algumas situações de até querer me tirar para fora. É mesmo. Sim, querer me tirar para fora da igreja. Só que existe um combinado com alguém que está sob a direção, que quando isso vai acontecer, ele pede, não, deixa ele ir. Quem sabe tem um projeto na vida dele. E eu amo fazer isso, porque eu trabalho com libertação. Sim. Então, eu fui chamado para isso. A nossa conversa aqui é para falar de experiências e etc e tal. Então, para mim, é louvável. Mas, pastor, falando sobre esse trabalho que o senhor desenvolve, qual foi o momento que o senhor foi surpreendido negativamente a respeito desse trabalho? Já foi julgado? Já foi condenado? Alguém já agiu de uma forma assim que o senhor se assustou, mesmo sabendo que o senhor estava fazendo um papel ali de evangelização para as pessoas? Duas situações me aconteceram. Uma delas... Como é que foi? Eu fui ministrar em uma devida igreja. E, segundo o porteiro, ele tinha... Uma irmã lá tinha tido uma visão que chegava um homem maltrapilho, né? E pegava o pastor, sequestrava, batia no pastor, enfim. E, por aqueles dias, eu tinha sido chamado para vocês trabalharem nessa igreja. E o porteiro não sabia. Aquele porteiro não sabia. E aquele porteiro ficou ali, desesperado, ali, olhando a minha atitude. E eu pedindo um pão, pedindo alguma coisa para comer ali. E alguém saiu da igreja, foi lá, comprou o pão, levou para mim. E, interessante, eu sentei na sarjeta, que é o papel do andarilho, o papel do mendigo, é sempre na sarjeta, né? Sentei ali. Enquanto eu sentei e fui comer o que tinha me dado, ele foi e bateu o culto rodando, a igreja funcionando. Ele foi e bateu o cadeado no portão. Simplesmente. Para você não entrar? Para não entrar. Simplesmente. Aí alguém comunicou o pastor, o pastor veio lá e conversou com ele. O que aconteceu? Por que está trancado o portão? O que aconteceu? Não, pastor, é que é assim. E depois eu fiquei sabendo por que, o motivo, não. É que fulano teve uma visão aí, um sonho, etc e tal. E aí eu vi esse homem aí, na hora, já batia o cadeado. O pastor falou, o pastor sabia, né? O pastor, não, abre o portão. Abre o portão. O maior é Deus que está conosco. O pastor fez ele acreditar que eu era, de fato. Então, assim, abre o portão. Fique em paz. Ninguém vai fazer nada aqui. A casa aqui é de Deus. Aí permitiu que o senhor... Outra situação, eu disse que eram duas, né? Outra situação, eu estava, entrei num culto, numa igreja boa, uma igreja top, né? Não que tem igreja ruim, né? E, de repente, eu comecei. Porque ali eu começo a importunar as pessoas. Até porque eu quero saber qual é a reação. Não, porque eu sou um teatro. E eu sei que eu sou um teatro. Mas eu quero mostrar para as pessoas ali que Jesus não é um teatro. Ele morreu. É o terceiro dia, ressuscitou. E por isso nós temos que ter esse amor, né? Independente da... E aí dá para ver a reação das pessoas, né? Exatamente. Aí eu vou sentar num lugar, sentar no outro. Mudar num corredor, vou para outro corredor, etc e tal. E alguém ali me seguindo, né? E, de repente, dois deles não aguentaram a pressão minha, na verdade, ali. E um pegou do lado esquerdo, pegou do lado direito e me levaram até a porta para me jogar para fora. É mesmo. Nessa hora o pastor lá no puf fica de pé e grita. Deixa ele. Quem sabe não é o dia de Deus fazer uma grande obra na vida dele. Só pede para ele ficar quietinho ali. Mas o meu objetivo não é ficar quietinho. O meu propósito é exatamente. Porque hoje é muita pouca coisa que tira a atenção das pessoas de fazer aquilo que elas foram fazer. O grande problema da humanidade é isso. É que nós esquecemos que fomos chamados para fazer algo, entendeu? E perdemos o foco. E quando perdemos o foco, fazemos com que as pessoas também percam. Sim. Então, num culto, por exemplo, onde o mendigo vai tirar quem estiver cheio da presença de Deus, muito pelo contrário. Já aconteceu em situação, num culto, de eu estar ali, chegar alguém, sentar do meu lado, e dizer, ó, Jesus te ama, tem um projeto na tua vida. Um dia eu entrei na igreja dessa forma como você. E hoje eu estou aqui liberto. A vontade é... Essa atitude é surpreendente, né? Surpreendente. Só que por trás, eles não sabem, não sabem, que por trás daquele mendigo maltrapilho, com cobertor, com a peruca, etc e tal, um saco nas costas, né? Eu estou vestido de terno e gravata por baixo. E eu sou o pregador daquele culto. Como que fica a tua atitude depois de querer me jogar para fora e saber que eu vou pregar a palavra? E como é que acontece, nesse período que o senhor está bagunçando lá, até o senhor receber a oportunidade? É momento, Fábio. É momento. São coisas assim... Está bagunçando? Geralmente, 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 é assim, eu chego, a liturgia do culto acontece normalmente, porém, vai chegar o momento de ler a palavra, e nesse momento, depois que eu já andei bastante por ali, eu vou pedir a oportunidade para mim poder cantar o hino. Aí o pastor, que está dirigindo o culto, fala, não, não, acabou, agora é o momento da palavra, não tenho mais como cantar. Falei, pô, mas eu quero cantar. Eu só quero cantar o hino, deixa eu cantar o hino. Aí, não, um olha para o outro e tal, mas como assim cantar o hino? Você desse jeito aí? Ah, quer dizer que desse jeito eu não posso cantar. Para mim cantar, eu tenho que aceitar Jesus? Então, eu vou dobrar meu joelho aqui, vocês vão orar por mim com uma condição, depois que eu levantar daqui convertido, eu canto o hino. Ok? Aí, não, não, ok? Um dia desse, recentemente, aconteceu isso. Aí o pastor, né, o pastor sabia, né, brincou e tal, falou assim, não, vamos ver, você é muito exigente, falou para mim. Aí, quando eu canto o hino, ele pega o microfone e me dá o microfone, mas canta aí embaixo, não sobe aqui não. Aí eu falei, por quê, pastor? O senhor é especial para estar aí e agora eu sou igual ao senhor. Mas é um mendigo, chato demais, velho. Além de querer o bondade, fica subindo a púlpita assim, velho. Mas é gratificante, irmão, a reação... Qual o hino geralmente que o senhor canta, pastor? Tem um hino específico? Eu canto, tem um hino do Márcio do Cimento. Canta aí para eu ver o hino aí. Fábio, eu já falei para você que eu e você, para cantar, Fábio, é melhor pregar. Vamos estragar os hinos, Fábio. Mas qual é o hino? Sou Feliz? É o hino do Márcio do Cimento. Como é que é o início dele aí, pastor? Canta aí para eu... Faz tempo que eu não ouço esse hino. É. Deixa eu tomar um caldinho aqui. Quer dizer que enquanto você toma um caldinho, você me coloca na prensa. Você canta aí, canta aí, pastor. É mais ou menos assim. Amigo, ouça agora neste hino O que eu vou dizer Jesus é o único amigo Que quer salvar você O meu estado era para morrer Mas recebi perdão Justiça ele fez por mim E me estendeu as mãos Pronto. Aí quando eu vejo a igreja entrou. Maravilha. É. Aí é um quebrantamento, né, pastor? Não, é um quebrantamento, sim. Fábio, nesse trabalho Deus já fez coisa extraordinária. Câncer já foi expelido. Imagina. Pessoas foram libertas para a glória do nome do Senhor Jesus. Acaba sendo surpreendente tocando, eu acredito, que na raiz da nossa fé cristã, que é o amor, né? Sim, com certeza. Que o cristianismo está baseado no amor de Jesus. O próprio Jesus disse, foi João que escreveu, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito para todo aquele que nele crê. Não periça, mas tenha a vida eterna. Às vezes as pessoas que estão te vendo como um morador em condição de rua ali dentro do culto, às vezes ela não tem nenhuma atitude ruim com o Senhor. Mas o coração já fala, pô, o que o cara está fazendo aqui todo mal trapilho? Por que os obreiros não tiram ele? Tem essa percepção. Eu falo isso porque eu já tive essa percepção. Por exemplo, chega... Rapaz, chega um pessoal alcoólatra que encheu a cara. Os caras começam a badernar no culto e eu no público falando, por que os obreiros não tiram, entendeu? Por que está fazendo bagunça? E aí o Senhor vai lá e de repente perde a oportunidade e começa a cantar. Isso mexe com a gente realmente, né? Quebra. Quebra porque ali o pensamento era, será que o pastor está fora da casinha? Será que não tem ninguém aqui que está percebendo? Eu preguei no sequentenário da Vila Guarani em Paranaguá e eu me lembro que as pessoas que estavam fazendo a filmagem ali queriam descer da galeria para tirar o mendigo para fora. E ali foi algo extraordinário que Deus fez, foi tremendo o que Deus fez ali, né? Então alguém disse para eles, olha, pode ser que a tua atitude não vai ser louvável fazendo isso. Deixa para ver até o final. No final veio eles e alguns pastores até me procurar e me pedir perdão pela ação. Ou pela reação que tiveram em ver o mendigo adentrar daquela forma ali na igreja. Mas é interessante, Fábio, que hoje eu sou um homem para a glória de Deus completo, porque Deus me alcançou de uma forma extraordinária. Então, vamos lá.